Pensa em ter filhos? Penso. Dois gêmeos. Quer dizer, se a gêmea é dois... Não, se a gêmea é dois, né? Então, um gêmeo? Um gêmeo são dois, dois gêmeos são quatro. Quatro gêmeos são 67 pessoas na sua casa comendo e compartilhando a sua comida. Então um gêmeo? Depende com quem você dormiu. Tá, tá, eu não sou boa de conta. Mas é boa de rola que nem eu. Eu não queria começar o programa assim, mas já que falou... Quando foi que a sua família falou Caraca, que maneiro! Minha filha tá fazendo sucesso. E você deu, de repente, um presente? Royalties. E se você quer saber o que é royalties, você aponta o seu carrycode pra cá e não vai achar porra nenhuma que a gente não tem essa tecnologia. Agora, eu queria fazer um checklist pra saber o que que mudou na sua vida. Você reclama da fatura do cartão? Tipo, ah, meu Deus, porque você postou uma vez uma conta de luz, de água, alguma coisa... Deu maior polêmica. Lá veio um Felipe Neto militar em cima de mim dizendo que paga 10 mil. Mas é aí que você sabe que tá fazendo sucesso. Sim. Tinha uma galera pra sair e você paga tudo pra todo mundo? Eu não. Caralho, que filha da porra! É, não, amor. Não paga? Não pago, não. Cada um que paga é sua parte. Porque já vive lá em casa, já come da minha comida, já usa da minha internet. Quer mais o quê? E tem os nomes aqui pra falar, hein? Por favor! Tem os nomes. Rangel, Álvaro, Lucas, Rafa Úckman. Entendeu? Agora tem a Anitta. Tem a Anitta. Cadê os 500 milhões que tem na conta? 500 milhões? 500 milhões? 500 milhões? 500 milhões? Só tem 500 milhões? Foi o que saiu, né? Na matéria. A Anitta tá com 500 milhões? 500 milhões? 500 milhões? 500 milhões? E você? Não. Né? Tenho meu dinheiro em guardado, né? Qualquer cancelamentozinho aí eu fujo pro Tibé, fico lá andando. Põe sua regata branca e pede suas desculpas. Não, e quem me conhece sabe, né? Exatamente. Como as blogueiras fazem sempre, a gente sabe que é sempre mentira. Sim, já aprendi, decorei tudo já. Você chegou com uma roupa muito foda num evento, uma roupa maravilhosa, mas a calcinha puída, uma benção pra fora? É muito arrumada, mas embaixo lá mídia. Você acredita que já? É mesmo? E o pior, eu tava com a Anitta e foi o assessor dela que me avisou. Então antes dele me avisar, ele já tinha visto. Mas como é que ele viu a tua calcinha? Não, ele não viu a calcinha, amor. Ele sentiu... Ele viu... Abaixo da calcinha. Porque eu tava assim, ó. Eu e a Anitta assim, ó. Ah, pá. E a calcinha tava assim. Ah, ele viu uma bochechinha. Não, ele viu a... Ele viu o fofão. A metade do lábio pra cá. E o meu lábio ali... Ele viu só um tapete assim. É... Não, e o meu lábio ali é... Né? Não, o meu já foi tímido. Ah, me freguei tanta gente que ele se abriu a benovera. Entendi. Já saiu tão fantasiada que acharam que era o Supla? Ultimamente, né, Tatá? Eu gostei muito. É. Pintei sobrancelha, botei uma lace. A internet foi a loucura. Dois likes. É. Eu acho sacanagem que a galera fica meio que militando em cima das coisas que você faz. Se você tá gato, se você não tá... Não, eu... Um peido que eu der vai virar alguma coisa assim. Vai dizer assim... Este peido... É da puma? É. Vão dizer que é um peido, assim, que tá... Que tem que ser ressignificado. Então, assim... Já continuei, já. Você não liga mais? Você falou... Uma vez eu ouvi você falando... Eu tenho o direito... Me deixa de ser feia em paz! É, porque assim... Sabe aquele vídeo que a Bruna Marquezine fez? Tipo assim... A gente tem o direito de ser feia em casa. Entendeu? Ela foi muito escrota, né? Porque ela não é feia nunca. Nem você, tá? Eu acho você linda. Mas eu sou feia há anos. Você já me viu em casa, Tatá? Jequei, você é muito bonita. Em casa, Tatá? Jequei, você é belíssima. Em casa, Tatá! Jequei, eu te acho tão gata! Em casa! Você é tão gata! Eu, sem maquiagem, me dão antibiótico, tá? Como é que nasce graça e pronta? E como é que nasci eu? Que tenho que ficar lá na maca, ó. De mês em mês, assim. Com a sonda no... Aqueles... A sonda... Você já usou essa sonda? Eu nunca fiz. Dá pra ver, porque eu sou o demônio. Mas assim, eu nunca vi nenhuma cirurgia. É dentro do buraquinho mais pequenininho que tem na sua pepeca. E aí vem alguma... Não tem nenhum buraco pequeno mais na minha pepeca. Eles teriam que usar grandes tubos! Canudos imensos! Seriam grandes túneis, queridos. Pra me operar hoje em dia. Isso é uma coisa complicada pra você agora... Era um posto abandonado. E tava tudo tranquilo. Só que ele não teve uma gradação, entendeu? De ele virar e falar, olha... Não queremos que vocês gravem aqui. Eu só virei pro lado e tinha uma pessoa com uma arma na minha, assim, aqui. Sério? Aí você pôs os dois dedos e falou, não! Tá, tá, não! Você normalmente termina as relações ou terminam com você? Termina comigo? Não! Desceu o quadro terminando o namoro! Tá, tá, é o seguinte. Oi, amor! Tudo bem? Tudo! É, eu te chamei aqui hoje pra gente conversar... Pra gente ficar junto, falar, comemorar nossa relação. Tô tão feliz! Ai, preparei cookies! Não é... Isso! Eu acho legal você comendo alguma coisa durante o que eu vou falar. Que eu acho que vai te aliviando um pouquinho. Porque você quer me engravidar e sabe que tem que alimentar um bebê. É isso, gente! Eu tô bom! É o seguinte. Eu acho que tá acontecendo alguma coisa estranha entre a gente e eu acho que... Sabe o que que é? É o amor. O amor é o sentimento mais estranho que existe. É. E quando a gente se ama a gente sente esse friozinho aqui. Eu acho melhor a gente terminar antes que a gente comece a ficar... Virar estranhos um pro outro, entendeu? Não, mas a gente só vira estranho se a gente não estiver junto. Se a gente ficar convivendo a vida inteira, seríamos um grande casal. Mas você não acha que uma amizade? Tão grande, pode ser. O amor tem que ter amizade. Você tá dizendo que eu sou a mulher da sua vida. Não, você é a mulher da minha vida. Mas, infelizmente, nem sempre a mulher da minha vida vai ficar comigo, entendeu? O amor não se sustenta só com amor, entendeu? Mas eu... Mas eu também chupo o seu pau. Não é só amor. Tem várias coisas. Mas é que você não chupa tão legal assim. Eu? Mas você... Você grita... Mas eu finjo, tatá. Você... Você finge que grita? Como você faz isso? Mas você não finge também? Não, eu te amo muito. Caralho. Você é o amor da minha vida. Eu tô fingindo esse tempo todo. Bom, eu não tô. E, sinceramente, eu agora vou entrar num azul profundo. Caralho. Não sei quem é você, mas você fez isso com o João. Na tua cara agora, queridos. Você tem essa preocupação que hoje em dia os artistas têm de lançar músicas que viralizem no TikTok? Não. Ah, então tá. Um beijo. Obrigado. Vai com Deus, meu amor. Eu pago teu táxi. Valeu. Eu acho que eu prefiro apostar no que eu sei fazer e se viralizar. Acho muito legal. Você tem vontade de fazer musical? Não. Esse é o quadro LALA GLANDE. Diga um lugar pra essa cena acontecer. Num barco? Ah, num barco. Legal. Num barco. Legal. Ah... Me ajuda aqui. Você tá pegando... Mas não é com essa que pega peixe. Ah, desculpa, capital. É pra pegar sereia esse daqui. Foi bom você ter falado sobre isso. Tem muito tempo que eu tenho que te avisar que você parece um peixe daqui pra baixo. Tipo... Uma sereia tatá. Eu quero ficar com você porque eu adoro peixes e cheiros e sabores do mar. Você quer ficar comigo? Já tens o meu coração. Mas tem que saber que sereias tem cheiro de salmão. Ah, nosso amor é proibido. Os humanos jamais vão deixar um peixe e um carneiro se ficarem juntos. Mas... É o quê? Nosso amor é proibido. Carneiro? Tatar? Adivinha onde tava esse dedo? Se a gente voltar Eu posso virar Um ouriço do mar Pra te espetar Tatar... Eu não posso. Volta pra mim. Eu não posso. Tem alguma coisa errada. O quê? Eu me transformo quando vejo o seu peixe-espada. Meu Deus! Saia, 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 saia. Vá direto pra aquele ubu. Meu Deus! Você vem com o seu peixe-espada. Eu já começo a abrir o meu baiaco. Não! 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 Nosso amor não é permitido. Ele é. Não é nem por inteiro. Tatar, eu passo por cima de qualquer cheiro. Eu... De banheiro. De banheiro. Eu gosto de banheiro, Tatar. Eu gosto de banheiro, Tatar. Não pode de mim. Mas eu te amo tanto. Que eu vou te deixar ir. Vai pra onde você quiser. Quem sabe numa próxima. Agora eu vou embora com o Zé. Não! 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 Com o Zé não! Eu vou... Onde está sua irmã nesses momentos? Parabéns! Meu pai é advogado e eu quero cometer um crime. Por que você, por exemplo, não seguiu a carreira do seu pai? Tanto meu pai quanto outras pessoas na minha família sempre quiseram ser artistas. E eu tenho alguns artistas na família. Então meu pai me deu muita força quando eu decidi fazer teatro. Mas é engraçado, quando eu fui na astróloga... Eu lembro de um astrólogo, quando eu tinha 15 anos, ele falou, você seria um excelente diplomata. Falei, pô, não tem negócio de teatro aí, não? Aí ele falou, não, até tem Até você ia se dar bem, mas Diplomacia é ser a coisa Eu sou ator Como é que é? Não sei Me perdi Qual o seu signo? Eu sou Ares, cúspide em Ares Cúspide em Ares Para Sei cúspide, minha filha é cúspide Leão, não Minha filha não é cúspide não Mas você fez tablado Que é uma escola de teatro que criou Grandes atores como o Cláudio Abreu Como o Cláudio Abreu Então a gente tem várias pessoas Maria Clara Gay, Marcelo Cerrado A Malu Mader Tem pão de ir, não? Iria ir para uma Record Zona, colocar um mega hair Botar um mega hair, né? Não, eu faço tudo, tem que aproveitar a careca Talvez na Record deixem Porque aqui na Globo nunca deixaram Eu queria fazer esse protesto Já tem dois personagens que eu tento emplacar essa careca e não deixam Essa careca é maravilhosa É um L ponto, um L pontozinho É um L pontozinho É um L pontozinho Mas quando você fez tablado você já sonhava em ser ator? Ou era aquela coisa de... Aquela brincadeira dos hormônios? Mostra que eu mostro, beijo que eu cheiro que eu cheiro Sim, deixa eu ver Deixa eu ver, dá a coisa de... Deixa eu ver a bosta seu, poxa Vamos dar uma manjada Não, não, já estava querendo mesmo Eu na verdade foi engraçado Porque quando eu fui ver uma aula no tablado Claro, já tinha assistido peças no tablado quando criança Mas quando eu fui para o tablado para assistir uma aula pela primeira vez Eu fui assistir uma aula do Fernando Caruso Que já fazia tablado desde os 12 anos E porque eu estava paquerando uma menina Que estava fazendo aula com ele E aí eu fui para lá, a menina me deu um pé na bunda E eu fiquei apaixonado pelo teatro Achei que fosse pelo Caruso E fiquei apaixonado pelo Caruso Possível E ela não quis, porque teatro só tem puta, né? Pra aquela louca Que isso, Tatá? Meu pai falava, ah, vai ser maconheira fazer teatro Vai ser puta, poxa, pai Infelizmente você tinha razão Agora eu vi uma peça sua maravilhosa Que eu não me esqueço, que é Ecos Você não esquece? Por que você não esquece, Tatá, dessa peça? Porque você ficava nu Justamente essa peça E eu achei uma peça longa Achei que você é um grande ator Não achou um saco, não? Não, achei um saco Mas, Sinti, fala Eu acho que você é um ator Que tem muito volume de conteúdo E sentir vontade de ser mais sua amiga Vocês dois Vocês têm o mesmo número, não? De telefone? Vocês dois Por favor Até cuidado que a reputora aqui é tão baixa A gente até aumentou o teto Pra você poder chegar Gostei Eu gostei Você tem esse físico de enrola maravilhoso Pra você fazer um cavalo Fiz o cavalo E o cavaleiro Fazia os dois Sim, o seu pau fazia o cavalo E você fazia o cavaleiro Vocês são grandes atores Não, mas é engraçado As pessoas voltavam pra ver Amor, se tiver incomodando que quiser apoiar aqui Desculpa Você pega bolado Se você tiver bolado Você sinaliza com o pau Que a gente para na hora Por favor A gente não quer constrói de ninguém Saudade Parabéns Pode dar parabéns? Obrigado Parabéns Parabéns Que trabalho Obrigado, obrigado Tempo bom Tempo bom Faculdade, né? E você também fez uma peça O rei está nu Você fez alguma peça de vestido? Essa peça do rei está nu Teve uma vez que eu caí mesmo Pelado, né? Já acontece a história E aí É terremoto no Japão, né? Caí em cima dele, né? Ah, então amorteceu bastante É, e aí ele foi me levando até lá Ele mesmo com as patinhas dele Foi me levando pra Caiu nu, é? Cai nu Tropeceu no pau? Cai nu Tropecei no pau, não, não Tropecei na biga Um pouco tarde, tá, tá Eu quero saber sobre a sua intimidade Não sei se você vai deixar Vou Deixa mesmo? Ué, começou falando do meu pau E vou terminar falando dele também Em seu quadro Matezão Solanos São perguntinhas bobas Perguntinhas tranquilinhas De responder Tens energia renovável Ou já usou Uma bateriazinha artificial Pra te auxiliar? Nem sempre a energia elétrica É suficiente Então às vezes O carro híbrido Tem que entrar a gasolina Até porque você é um caminhão Pra sustentar é muita energia É, exato Acaba a luz em Manaus Já fez uma trilha de mata densa E teve que abrir no facão? Ou prefere mais uma área desmatada? É desmatada Não, não Eu gosto de área densa 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 Sai com ele Sai com ele Isso, isso Aranha Espinho Com certeza Com certeza Com certeza Eu gosto de uma mata densa Florestada ou reflorestada Reflorestar às vezes quando você desmata É difícil reflorestar É porque nasce... Nasce uma árvore aqui Uma outra Ela colar É Uma árvore branca Aquele tronco grosso Aquele tronco grosso Que às vezes tem dificuldade pra nascer Inflama Ah, inflama, inflama Eu tenho muito tronco inflamado E a gruta? A gruta? É A minha gruta Ela tem... Ela tem história É uma gruta grande? Faz eco? Se você chegar bem perto e falar Posso entrar? Eu vou me dizer Deve Você pode ser o quê? É uma gruta normal Uma grutinha Mas fora Ela tá com algumas pedras Depois da gravidez Tem umas pedrinhas Maravilha Eu não precisava nem ter falado disso, Matheus Eu não precisava A gente corta Não, a gente deixa 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 pra minha morroida Você precisa criar a aclimatação perfeita Ou você pratica ativismo em qualquer lugar Todo lugar é lugar do ativismo Todo lugar é lugar de ativismo Tem que ter cuidado, né? Porque às vezes você pode acabar machugando alguém É, depende Há discursos Há discursos de discursos Há discursos que são muito profundos mesmo Discursos mais robustos, né? Mais bojudos, né? Sim E podem acabar Enfim Rasgando a percepção de alguém sobre esse ou aquele assunto Arrombando a percepção de alguém Arrombando a percepção de alguém Destruindo as pregas da percepção de alguém sobre o tema Sim Melhor dito, impossível Já se empolgou tanto com a safra Que irrigou o canal antes de plantar a mandioca Que safra boa Poxa vida Irriguei Poxa, você vai me desculpar Você vai me desculpar Acontece, acontece, né? E fatalmente a mandioca vai murchar, né? Não, porque você tem que regar na hora certa e tudo mais, né? Mas a experiência no plantio, ela também te dá o time correto de... Sim Te dá Com certeza Nada como a experiência, né? Mas depois de um tempo, né? Você começa a visitar menos aquela fazenda Ah, sim Ah, é uma vez por semana eu vou lá Não, tem funcionário lá Tem funcionário lá Deixa eles trabalharem Aí só uma vez Só uma vez por... Tem dez funcionários E aí, quando nenhum desses dez funcionários está lá trabalhando Aí eu entro com... Dez funcionários? Dez Dez funcionários Na tua fazenda? Não, é na minha fazenda Que eu divido com o Paulo, na verdade É na fazenda de Paulo Vocês têm uma fazenda aberta? O meu interesse é na fazenda de Paula Sim O meu também Tá Passou a noite toda... Cara, a galera é muito escrota Eu, sério Passou a noite toda socando semente e acordou no bagaço? Não precisa Você já... Você já aprovou seu próprio fertilizante? Ah, gente Não me faz falar isso pra Martel Solano, grande ator Gente, mas me faz Pelo amor de Deus, quem nunca? Né? E uma pergunta Que eu até... A chuca é água de reuso? E agora, faça a revista pra Vitória Lelê, você tem vinte anos de carreira E você tem quantos anos agora? Desculpa Trinta e dois Trinta e dois Você tem praticamente o dobro do ano de carreira do que você tem de idade Se você tivesse mais de vinte anos, você teria assim Quarenta? Dois? É, por aí Uma conta que não fiz Lelê, quando você fez Onde Estava Meu Coração, você estava grávida É Eu vi duas vezes a série Eu não vejo nem meu programa Eu vi duas vezes Sério, eu fiquei apaixonada Você está ali totalmente entregue Você é maravilhosa Boa pra caralho E como foi fazer o seu primeiro trabalho junto? Porque eu gravei o Late Night com a Clara E ela me atrapalhou pra caralho Eu te acompanhei A gente se falava muito Você teve uma gravidez com mil intercorrências Ainda assim você vinha gravar É muito inspiradora É muito guerreira Cara, eu tive uma gestação tranquila Eu acho que o Uri me ajudou É uma personagem muito sombria Que estava vivendo uma adicção com o crack Mas o fato de eu estar grávida Fazia com que eu tivesse um autocuidado E uma generosidade comigo mesma Que ele me ajudou no processo inteiro E eu acho que é uma metáfora Pra adicção, pro dependente químico Pro crack, pra cracolândia Que sempre onde tem sombra tem luz Ai, que linda Então eu vivi isso Porque eu estava com o Uri Que significa minha luz Em hebraico E a gente fez essa jornada juntos E eu tive mulheres também Que estavam me cercando E que me apoiaram Pra gente trabalhar grávida Você sabe o quanto isso é difícil Quantas pessoas viram o nariz E acham que é ruim E os empregadores Os trabalhos Então eu sou muito grata A essa experiência que eu tive E eu gostaria um dia Que as mulheres todas Pudessem ser livres Pra escolher se ter filho Ou não ter filho E serem apoiadas Com as suas famílias Sejam elas quais forem E é isso Não, mas é Eu faço questão De hoje em dia falar Não sei se vai ter outro filho Ou não Mas que Essa não romantização da gravidez Sabe? Da minha Foi tão difícil E isso me atrapalhou tanto Até na minha conexão Com a Clara Eu ficava pensando Meu Deus Eu tô achando horrível Será que eu vou amar minha filha? E não amo Caraca Eu amo minha filha Mais que tudo Ela é maravilhosa Mas eu achava muito importante também Isso ser permitido Porque a gente acha estranho É um corpo estranho É uma pessoa Eu lembro que no início Eu fiquei feliz E aí o mais que falou Vocês podem ir embora Pra casa Eu falei Já? Mas com ele? É uma coisa meio Mas quem é esse ser? Eu não sei Eu não tive essa sensação Assim E dia após dia Eu fui conhecendo Eu fui sentindo o cheirinho Eu fui ouvindo o som Eu fui vendo uma voz Eu fui criando essa relação Com meu filho Assim aos pouquinhos E eu acho isso tão saudável também Sim Que o processo seja único E que a gente seja livre Pra viver isso No tempo que tiver que viver Sabe que quando eu Passei muito mal na gravidez E uma das primeiras frases Que eu ouvi Depois que a Clara nasceu Foi Desculpa Eu tô me segurando Não posso usar o vírus agora não Que eu tô no meio de um papo Querida Que isso O vírus Ela tava falando muito bonito E eu tava aqui Tipo E eu tive baby blues E foi tão Eu me perdi Vitória Me perdi Tossiu Eu tive uma história linda A menina já tinha 15 anos Tava formada Me sustentando Agora a menina tá lá Usando Tudo que é Ah não sei o que Vendo vídeo de tiktok Dançando Fazendo como Deborah Seco Ah põe um vídeo Deborah Seco Ninguém aguenta mais Então o crítico é Deborah Seco Do nada Aqui por causa de uma tosse de vitória Foda galera Foda Uma tosse pode fazer Com um programa de entrevistas Ah tá Você fala meio Não entendi A gente também não entende Eu fiz que entendo E Pediu doce Você deu Ah Não O que eu quis dizer É Por exemplo Tá Você Eu dei um beijo lá Na minha mulher Não sei o que Aí muita gente veio e falou Cara Você deu um beijo E pra mim aquilo é muito natural E aí eu fiquei Metade de mim Muito feliz Com a repercussão que isso teve Muito feliz E outra metade de mim Meio tipo Chocada Nossa mas a gente ainda precisa As pessoas ficaram ainda chocadas Tipo Nossa teve um beijo Sabe Tipo As pessoas dão um selinho O tempo inteiro Na rede Em rede nacional E ninguém fala nada Porque eu dei um beijo Sabe Eu acho que você insere cenas E faz as pessoas pensar De um outro jeito É porque o seu amor Não pode ser visto na televisão É isso Eu dei um selinho nela Porque o beijo de seu amor Com a sua mulher Luciano dá beijo na Angélica Todo programa que ela vai lá Dá um selinho Ninguém fala nada Quem dá pra beijo na Angélica? Luciano Ah sim É verdade Eu quero fazer um link agora Que não tem a ver Uma pergunta? Você falou? Não Um link mesmo Ah tá Um link Que é o seguinte A gente quer saber mais Sobre a vida de vocês Eu tenho curiosidade pra saber Eu gostaria de assistir De estar lá De participar De fazer só uma dedadinha E fazer vocês felizes Colocar um dedo em cada cu E queria saber Posso fazer um checklist com vocês? Pode Esse é o checklist de sexo É um checklist todo Quem pegar, pegou Quem não pegar Infelizmente Vai tomar no seu corpo Vocês acham que Importa Vamos sobre canto Importa o tamanho do bastão Uma simples lapela Às vezes faz uma super representação Um pocket maravilhoso Cara Não Eu acho que é uma questão de desenvoltura Mesmo não de tamanho De tamanho De microfone Não Microfones pequenininhos Que são super potentes Viu Rafinha? Uma potência bacana Eu falo pra ele Ah Fica chorando inseguro O que? Cadê? Porra Excelente Meu amor Ele fica puto comigo Vamos ver se confeta com ele Vocês são mais De fazer uma coisinha bem É Alguma coisa Uma bolsa noja Um bosco Ou é mais O araqueto O araqueto Eu gosto de dinâmicas De dinâmicas diferentes Passear Passear Vamos circular pelos gêneros É É É isso aí mesmo Eu sou mais do araqueto É Você é do araqueto 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 Dito feito Vocês são de bis? Eu sou super bis Tri bis Super Tri não Sou do bis Eu gosto Bicho Excelente bis É Vocês E com mulher Também tem uma coisa Que eu tô descobrindo Toda essa fase Casamento Aquela Que é isso Mulher também É diferente ali A hora de você Como é que era A analogia De cantar É diferente Porque você Às vezes dá mais bis Do que às vezes Ah no meio Ah Vitória Para de Ah Vitória Ah Ah não me deprime Vitória tá me irritando É Feliz Canto pra caralho Tudo já tem show Não Mas é importante A gente conhecer A nossa música Nossa Lelê também Fala Lelê você também Curte um instrumento De Sopro 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 Gaita Sopro Sim sim Mas tem que tocar Um instrumento De cada vez Eu não gosto De você Toca uma gaita E passa um banjo Entendeu Já fica meio Você Lelê toca flauta É Toco flauta Por exemplo Mas já tocou Oboé Já tocou Estranão Já tocou Trompa Já tocou Trompa Já tocou Trompa É isso Quem sabe né O que é trompa Isso é sim É sim Já tocou Trompa Eles vão fazer publicidade Agora pra vocês A partir de temas Que eu vou dar Celular sem sinal Não é muito chato Quando você tem um celular Que não pega em lugar nenhum Você sente notificações No bolso Mesmo quando elas não chegam Cansado de ter amigos Cansado de Notificação É grupo Grupo de família Vamos mandar um meme Reagir com Ha 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 Cansado de estar cansado Cansado de Jade Picon Que do nada Falei dela Não tem nada Com isso Coitada Cansado de várias perguntas Contendo a palavra cansado Chegou O celular sem sinal Se você não quer mais falar com ninguém Você não atende ligações Fuma um e fica sem Esse celular O sinal não chegou Mas pode usar ele Usar ele como vibrador Usar como vibrador Pois aí não temo treta Ah meu Deus Eu tô com o meu Tão me ligando Na você Célula sem sinal Em que ajuda de medicação Você vai falar no seu cu Esse é o puta ideia Você é ator Você é comediante Você é apresentador Você se define como o quê? Ou como por exemplo Ander Marques Que era tudo isso Hoje em dia é açougueiro Mediante serve Ator serve Aí tem outras coisinhas Que ficam ali do lado Eu não me defino como atriz Como você se define Eu me defino como Não, não, não Eu me defino como Você faz terapia? Você faz terapia? Eu tô muito preocupada Com o Chico, tá? Por quê? Você tá preocupada comigo Com a minha terapia Mas eu também fiquei Por quê? Porque você ficou 10 minutos gritando praia Eu fiquei preocupada Imagina a Renata Lopretti Esperando Gente, o Adnet Tá dando um escândalo Gritando praia Eu vou ter que anunciar A taxa de juros mais tarde Bom dia Rio Começa duas e meia Porque a Adnet ficou Isso, negócio da praia Agora você pode fazer O que você quiser Mandar na sua vida Fazer suas locuções Ganhar 700 reais Esse é meu programa Esse é o quadro Meu programa, minhas regras Só com bordões Como é que é a sua rotina? A rotina é boa Eu quero ver depois Agitada Que nem maremoto E você gosta de ir à praia? Eu vou com mais onda Eu vou no fluido Eu vou no fluido Mamãe Cadê um fruto de papo? Mamãe Olha Olha Eu gosto de praia Mas eu gosto mesmo É Do biquíini Você acha que a gente vai tomar processo? Não 1 Não deu. Processo é suédo, é processo, é suédo, é processo, é, 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 se é pra falar merda, as palavras eu não meço, vem aqui vocês de casa, vai metendo um processo, eu falo minhas merda e por isso sou feliz, vai fazer melhor que eu, então vai chamar um juiz. Tá, tá, agora vou falar para você, se não quiser, mas processo, não fala da RedeTV. Não vou falar nada, porque eu acho melhor, não falo da RedeTV, mas vão do Chupa Record. Oh, 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 é o jurídico da Globo, é o jurídico da Globo, é o jurídico da Globo, é o jurídico da Globo. Esse foi o meu bordão. Muito obrigada. E agora, falando com o garçom, ignorando a pergunta, onde é que você gosta de passar... Vê duas, hein, querido? Valeu, campeão, duas. Onde é que você gosta de passar as duas... Sem colarinho, hein? Sem colarinho, tá, campeão? Onde é que você gosta de passar... Na tulipa! Onde é que você gosta... Onde é que é o toalete, irmão? Toalete! Onde é que você gosta... Passei, eu vou depois. Onde é que você... Ô, amizade! Fala. Não. Come aí, sabe mesmo? Come aí, depois a gente fala. Não, não, come. Pede a comida, amor. Agora eu já fiz o meu pedido. Pede a comida, come. Gente, eu já fiz o meu pedido. Amor, não precisa. Pede a comida. Foi um momento, o pedido foi um momento. Pede a comida. Come, eu tô parada. Depois eu pergunto. Tô aqui pra você. Ué, não parece. Pede o negócio aí. Depois a gente fala. Parei, parei. E agora cantando com o autotune. Como é que é isso? Não sei. Não vou fechar. Tá bom, vamos lá. Alô, alô, alô? Alô? Ei, 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 ei. Alô, Adinez. Alô, Fußball. Você gosta do Pedro Sampaio, boy? Pedro Sampaio. Trabalhou do Pedro Sampaio, ioi, 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 ioi. E também do Alok. E também do Alok. Que faz remix e dá um choque Ei, 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 o trabalho dele eu sei Você gosta das roupas da GQ Eu gosto sim das roupas da GQ dos convidados Está todo muito, muito louco e transado Eu gosto também, deu bom do minha fronha Depois que eu falo, eu fumo maconha Agora eu vou terminando pra ficar tão bom Pois eu tô com medo de você chamar o garçom Não vou chamar o garçom de novo Ei, garçom, ei, garçom, ei, garçom Não vou chamar o garçom de novo Ei, garçom, ei, garçom, ei, garçom Pode cantar que eu não vou chamar o garçom Eu não confio em você Tulipo, 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 tulipo Ele começou de novo Código, crédito Ele tá fazendo Crédito, crédito, crédito Ele começou de novo Tenho dois cartões, pode ser crédito Caralho, ele não parou Ah, eu tenho dinheiro Meu Deus, eu tô ficando meio deprê Dá pra sair uma açaí da era Não vê que eu tô aqui, mas nem se para ele mover Olha, eu vou dizendo, para de fazer isso aqui Eu vou da próxima vez pedir delivery É melhor parar, é muito, muito energia Não pede a delivery, mas pede o açaí Eu como o açaí, várias coisas facilista Eu como o açaí que sou casada com surfista Ele é surfista, pega onda de botão Mas ele também pega esse mulher Mas agora, tenho uma coisa pra falar Qual é que tu é? Se a gente se dá bem Vamos, Rafael, você e Patrícia Pra homenagem a Tua É surupão de Noronha Suruba de Noronha Suré de Noronha Na mão da morte é da tronha Suruba eu passo Chama o gagliaço Suruba eu passo Chama o gagliaço Pica de aço Chama o gagliaço Pica de aço Chama o gagliaço Ela é maluca, mas não fumou nenhum beck Senhoras e senhores, palma pra Tatá Verde Muito obrigada, você não tá enganado Eu te amo, meu amigo Desde o dentista mascarado Não lembra disso, não Maravilhoso Isso porque eu fiz uma pergunta normal E agora, fazendo como a Eve do Big Brother O que mais você gosta de fazer no seu tempo livre? Tatá Verde Você já sabe Tá nítido Garçom! Como é que foi o convite pra entrar na MTV e como é que foi o convite pra se retirar? Pra entrar foi um convite Vem fazer um teste aqui com a gente Eles viram um filme Eu fui lá, fiz um teste maneiríssimo E foi ótimo Aí entrei Pra se retirar foi uma coisa Adnê, vem cá fazer uma reunião Vamos fechar a MTV em junho Isso era... Agosto É, agosto E aí faltava um pouquinho Aí em dezembro eu saí e vim aqui pra Globo Era 2013 E a galera fala esse negócio que vem pra Globo e perde a graça Perde, perde sim É, isso eu achei também Eles tem um detector de metais na entrada da Globo que ele afeta a graça da pessoa É A graça era toda magnetizada ali E lá você fez muito sucesso fazendo 15 minutos que era basicamente um cenário que imitava seu quarto E você também fez muito sucesso fazendo o Centro Sem Casa que também era na sua casa Você não gosta de sair de casa, a gente já entendeu isso? Isso, já entendeu, né? E fazia imitações Sim, também Então vamos ver isso no quadro Roleta de Imitação Tadeu, qual o seu maior sonho? E vamos ver agora os cavalinhos com os meus sonhos em ordem de maior sonho pra menor sonho E em primeiro lugar o cavalinho Olha lá, o cavalinho já precisa estar o BBB Em segundo lugar o cavalinho de jogar golfe e tá com as canelas todas bronzeadas Esse cavalinho ainda não rolou não, Tata E sabe o que isso quer dizer, Tata? Não quer dizer nada, rapaz Parabelloso Você tem algum preconceito por ter escolhido o funk? O tempo todo? É O que as pessoas costumam dizer que te incomoda? Que eu só faço sucesso porque eu danço, porque eu mostro o meu bumbum Que essas músicas, como são muito viraisinhas, se estendem Muito pelo contrário, hoje pra você conseguir se filmar no funk é muito mais difícil Porque as músicas vão e desaparecem Então pra você conseguir criar um nome, imagem, tudo isso Tem que fazer todo um trabalho por trás Então eu sempre lanço o funk, eu amo o funk, é da onde eu vim, né? Eu vim da comunidade do Rio de Janeiro Porém, eu sempre vou lá, mostro outro estilo, canto outra coisa Pra galera ver Por isso que eu topei o desafio do Masked Singer Foi justamente pra mostrar e pra tirar totalmente esse rótulo De imagem, de corpo, de tudo E as pessoas nem verem quem era Só ver pela voz mesmo A gente chegou longe dentro do programa, né? Não, é maravilhoso, vocês são incríveis Ver o Guimê cantando foi incrível Você viu? É porque eu sou apaixonada Agora, você provou que canta muito Que você é maravilhosa em matemática E que é uma pessoa a ver essas polêmicas Será que vai conseguir fugir desse quadro? Esse é o quadro Enem Ferrando Eu vou te fazer uma pergunta Se você não quiser responder Você vai ter que responder a outra pergunta Que eu vou te dar como opção Pensamento é traição ou a fórmula de Bhaskara? Acho que é menos B É raiz quadrada de delta sobre É, raiz quadrada de delta sobre 2A Tá pensando que os caras estão encontrando Não, não, não A gente pegou aqui Já furou o olho de alguma amiga? Ou quais são os... Não, não Quantas vezes você e Guimeia já fizeram num dia? Oito Isso eu sei porque uma vez eu contei Oito? Isso lá no início Eu tô afimendo um pouco, sabia? Eu tô afimendo do teu marido Vou te falar Isso foi no início Quando a gente começa a namorar Parece duas coisas trepadeiras É, a senhora... A senhora chorando, é verdade Eu lembro de... Eu lembro do seu Matias Você também tem vontade de ser apresentadora? Sim, eu adoro apresentar Então será que você leria um TP ao vivo aqui? Seria, super E seu quadro é a culpa do TP? Câmara da frente e faz seu nome Boa noite No programa de hoje vamos ver a briga de duas piranhas Que isso, gente? Por um copo de uísque com jujubas e cristais de loló Que você aprenderá a fazer meio dia E agora a gente vai dar uma espiadinha na casa Pois o líder da semana, Rodrigo Faro Se fudeu no jogo da recordia Logo após o No Limite Onde o Nuno Leal Maia Terá que comer um olho de cabra Um cu de cobra E quatro quilates de cobre Cara, caramba Cara, cara, ó Onde é que tá o isqueiro? Demorou a fumar? No bandido dos maconheiros E do que eu tava falando mesmo? Esqueci Maravilhosa! Maravilhosa! Agora, você entrou no mercado do funk Já tinham outras... Muitas cantoras de funk também Anitta, Ludmilla É Acho que é o Alcosta, não sei Você foi bem recebida? Vocês são unidas? Graças a Deus Eu me dou bem com todas elas Eu tenho um grupo de amizade Esse grupo é babado Quem tá nesse grupinho de vocês? Esse grupo o nome é Patroas Reais Tá Eu, Anitta, Rebeca e Pocah É, a gente tem esse grupo E elas entre elas também, né? Aí é com elas Aí a gente vai pro break A gente vai pra trás Como é que você encara essa comparação que fazem entre as mulheres no meio do funk? O ó O ó Eu até compreendo até a certa parte que a gente canta com coisas parecidas Eu concordo A gente é a mesma idade Nascemos na mesma região Obviamente a gente vai cantar sobre coisas parecidas É o nosso ritmo É igual os sertanejos cantam coisas parecidas Sobre amor, enfim Mas não tem isso com os homens, né? Não E nem toda hora são colocados em xeque, na mesa E um control do tempo inteiro como nós somos colocadas Somos jovens, mulheres, viemos a feira e feria Então, infelizmente, a gente já começa com quatro passos pra trás Mas isso não quer dizer nada pra gente Porque a gente veio pra vencer, pra fazer diferente Então podem colocar A gente tá aqui sempre pra reafirmar o que a gente acredita E pra se apoiar Pelo menos é minha parte Maravilhosa Você se casou com o Paulo Sim Que é o seu cinegrafista Numa matéria sobre cupido É, eu conheci fazendo uma matéria sobre um cupido Vocês estão juntos há quantos anos? 26 Com as reprises, vamos por 42? Ah, com reprise vai longe Vai longe Você trabalhou grávida? Trabalhei Eu trabalhei grávida também Eu fiz uma temporada do Lady Night grávida Trabalhei E foi ao mesmo tempo lindo E ao mesmo tempo a Clara me atrapalhou demais Nas minhas entrevistas Mas assim, foi um momento muito emocionante pra mim Eu fazia questão de conseguir fazer essa temporada grávida Porque, primeiro que eu queria falar pras pessoas Do quanto as mulheres grávidas no ambiente de trabalho Elas são quase como se fossem um problema do trabalho Mas eu trabalhei bastante durante a gravidez Tanto da Mariana quanto do Pedro Talvez tenha sido a primeira repórter assim A chegar com o seu barrigão E exibir o barrigão E depois, quando o Pedro nasceu Eu entrei na licença maternidade Numa segunda-feira Dia 10 de setembro de 2001 No dia seguinte aconteceu o atentado das Torres Gêmeas O Pedro nasceu no domingo seguinte E aí Eu não queria que ele nascesse naquele dia Pra ficar fazendo aniversário Junto com uma tragédia tão terrível Mas aí o Paulo Foi pra Nova York Onde a gente tinha se conhecido Onde ele morou durante mais de 20 anos Pra ajudar na cobertura E aí ele perdeu o momento do nascimento do filho E o pessoal da redação fez uma coisa muito linda Que eu sou muito grata até hoje Ele nasceu no domingo à noite E na segunda-feira acabou o Jornal Nacional Começou a chegar gente na maternidade Sabe, eu chego lá no hospital Meus colegas da Globo Daí entra uma câmera, não sei o quê Eles tinham comprado um link Pra mandar a imagem ao vivo do Pedro E eu lá pra Nova York Pro Pedro, pro Paulo conhecer o filho Foi lindo Foi lindo Lindo demais mesmo Vida de jornalista Eu nunca vou esquecer o que o Paulo falou naquele dia Que ele viu a imagem do Pedro E falou assim Ele falou Boa noite, filho Agora eu não preciso mais ficar imaginando como você é Foi lindo Foi muito fofo É Não, eu acho que hoje estou de maternidade A gente falou sobre isso lá, né Eu tenho uma grande questão na vida Que é a minha mãe, uma mulher, sempre trabalhou fora E eu me inspiro Assim, ela realmente é uma grande inspiração pra mim Porque ela me deu essa coisa de mulher tem que ser Quer dizer, mulher se quiser Trabalhar fora, que trabalhe fora Que eu não deveria depender de ninguém Sendo a minha escolha E ao mesmo tempo Eu tenho até hoje minhas questões Minha mãe é maravilhosa Mas de sentir falta dela E eu tenho muito medo da Clara também Que é uma mulher que fica emendando o trabalho dela Sentir essa Eu acho que essas são as coisas que nós, mulheres, carregamos Porque, assim, eu não vejo os homens discutindo isso Eu acho que não é possível que uma mulher frustrada dentro de casa Seja a melhor mãe Do que alguém que está feliz trabalhando Se dedicando e tentando fazer parte da construção de um mundo melhor E como os filhos nascem Nós sabemos Normal, minha filha pode aprender aqui Eu queria fazer perguntas Fazer um pouco mais de picantes Perguntinhas normais Sobre jornalismo Posso? Esse é o quadro Olha a minha fonte Já trabalhou com jornalista Isso aqui precisa ver Isso aqui é mais leve Já trabalhou com jornalista Novato Que precisou de um media training ali? Eu sempre gostei de De trabalhar com quem eu consigo também aprender, né? Não só ensinar Maravilhosa a resposta, porra Antes de fazer uma matéria, você curte uma narrativa? Eu gosto de narrativa Eu gosto de narrativa Sabe qual vai ser o estilo da matéria, né? Você gosta Porque eu e o Paulo, ele faz a imagem, eu faço o texto, né? Ah, vocês trabalham juntos, né? A gente trabalha juntos Isso é maravilhoso Mas eu acho que sexo e sabendo de trabalho é proibido Depende da definição do ambiente de trabalho É verdade Isso é trabalho em casa É quando eu tava fazendo home office É... É incrível Saiu uma matéria Eu tava sempre feliz naquelas matérias Quando eu...